Eu vim aqui falar uma coisa de mim. Não sei se já repararam, mas eu tenho um nariz grande. Vocês que me estão de frente não notam, porque isto é lesão de óptica. Porque se eu me puser de lado, vocês notam pequeno me chamarem pequeno pelicano quando era miúdo. Vocês riem-se, mas é complicado que se chegue este nariz. Porque os meus amigos adoravam-me usar, sempre que eu perguntava. E eu, pessoal, quando eu ia para a praia com vocês, a resposta era sempre. Não vai dar, Miguel. Com a minadas de costas parece-se um tubarão. Ou então eu perguntava. Ei, pessoal, posso ir para buscar futebol com vocês? Não vai dar, Miguel. Deixem-me a pôr a equipa fora de jogo e assim não dá para desenhar. A única coisa para aqueles garçados que me convidaram foi. Ô Miguel, queres fazer parte da peça de teatro? Que é o Pinóquio. E eu, haha, vou fazer da atora. E eles, não, só para servir de molde. Só um senador importante, se calhar fazes tudo. Eu queria que já vejo que estou aqui e queria-vos perguntar uma coisa. O que é? Porquê que as mulheres mentem no peso que têm? Porquê que mentem no número? Como se isso alterasse a visão dos homens? Algumas mulheres sim. Ela está a dizer que não. Algumas mulheres sim. Se conhece essa uma coisa. As tuas amigas, quase capaz. Mas não sei porquê que algumas mulheres mentem. Como se isso alterasse alguma coisa. Mas a mim nunca me aconteceu estar numa discoteca. De repente vem um amigo meu até comigo. E é o Miguel. Já viste também aquela almoça? Nada de especial. Nada de especial! 50 quilos! Que boa! Ah, vou falar com ela. E se ela pesa 49, eu perco a cabeça. O que não acontece? Muito obrigado. Fiquem bem. E a rir fiel. E a rir fiel. E a rir fiel.